Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Vitor e hoje eu vou trazer mais um unboxing pra vocês dessa vez desse gabinete lindo, maravilhoso da Redragon o modelo Starscream RGB então pra começar falando, já queria falar que ele tem RGB né, pra dar mais FPS aí nos seus joguinhos ele possui um LED RGB aqui na parte de cima iluminação RGB na parte de cima aqui na parte da frente, como vocês podem ver ele possui furações para a entrada de ar e o filtro de poeira do lado de dentro ou seja, você pode remover a tampa, remover os filtros de poeira e fazer a limpeza, caso você queira né aqui está o vidro vidro temperado, tempered glass muito bonito ele possui quatro parafusos que prendem esse vidro aqui tem uma uma pecinha, um suportezinho aqui nesses cantos aqui embaixo e em cima mas isso aqui é só pra proteção caso você vá fazer o transporte né e o plástico aqui né, obviamente não vou tirar agora mais adiante vou mostrar pra vocês essa aqui é a parte de trás do gabinete olha só que bonito gente aqui você coloca um ventilador de 12 centímetros ele possui ajustes de altura né, você pode colocar mais pra cima ou mais para baixo por causa daquilo aqui as baias você possui a placa de vídeo essa aqui não é aquela que você desparafusa tá, você tem que quebrar essa partezinha aqui que você força pra frente, força pra frente, para trás até arrancar essas baias aqui né esses slots de expansão aqui tá aqui possui um parafusinho, é pra você tirar essa parte aí você tira essa parte aqui, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho aqui serve pra você parafusar a sua placa de vídeo né então você desparafusa aqui, remove a peça de metal e parafusa a sua placa de vídeo aqui vai a fonte aqui do outro lado né, da parte lateral direita do gabinete esse aqui não possuiu aquela barriga mas ele possui um espaço bacana do lado de dentro que eu vou mostrar mais adiante e agora eu quero mostrar a parte de baixo aqui pra vocês ó ele possui um filtro de poeira aqui em baixo e possui pés emborrachados pra não arranhar a mesa né e também não ficar vibrando também né deixa eu só colocar aqui em cima aqui então aqui eu vou remover aqui a tampa de vidro a lateral esquerda que é em vidro tá muito cuidado viu galera na hora de remover a tampa você tem que remover os quatro parafusos tá eu recomendo você firmar o vidro ou segurar embaixo aqui ó como eu estou fazendo pra não ter perigo de cair aí você pega o vidro ó eu puxei aqui de cima ó vou colocar ele de volta aqui ó ele vem assim aí eu puxei em cima firmando embaixo só puxei aqui de novo opa aí você vem e tira com muito cuidado tá coloquei o lateral em vidro em cima de um de um travesseio agora eu vou guardar os parafusos aqui galera ele vem com o manual manual de instalação mostrando os parafusos não os chafaruzos vou abrir aqui pra vocês darem uma olhadinha claro que talvez não vai dar pra ler no vídeo né mas vou colocar o link na descrição né do site da redragon e lá tem um manual de instalação vou colocar aqui de lado aqui dentro gás aqui vem os parafusos aqui vou remover esse suporte aqui essa pecinha aqui você coloca no primeiro vão aqui onde você vai parafusar a placa de vídeo não sei se dá pra enxergar aí direitinho mas é bem aqui no canto aqui ó mas é bem aqui no canto aqui ó onde você parafusa a placa de vídeo e muito cuidado na hora de manusear o cabineiro aqui ele possui umas fitinhas para você organizar os cabos né fazer um cable management aqui ele vem com alguns parafusos para você fazer a montagem da sua placa de mão vou guardar aqui aqui estão os cabos USB 3.0 cabo de áudio cabo USB cabo para você ligar resetar o seu gabinete tem um cabo SATA que deve ser para ligar a iluminação né RGB improvável seja isso mesmo ah eu esqueci de mencionar aqui na frente de cima aqui tem um botão liga e desliga uma conexão USB 3.0 duas 2.0 uma conexão para microfone e fones de ouvido P2 tá e o botão reset reset vou colocar vou mostrar esses cabos aqui por enquanto eu quero mostrar uma coisa muito bacana para vocês aqui ele possui suporte para 2 SSDs vou até mudar o foco aqui chegar mais perto aqui para vocês darem uma olhada essa parte aqui galera ó aqui dentro vai a fonte como eu já mostrei logo mais cedo no vídeo aqui vai a fonte aqui vem tampado para você esconder os cabos aqui na direita e aqui a fonte e aqui também né tem uma gaveta né para colocar HD ou SSD que eu vou mostrar já já aqui aqui guys dá para colocar 2 SSDs de 2.5 polegadas SSD SATA aqui vou mostrar de novo os cabos né caso não tenham visto direito né USB 3.0 USB 2.0 isso aqui é o de áudio né o microfone o microfone e fone P2 né lá em cima USB 2.0 e aqueles conectores né que é que são pesadelo né dos técnicos né o Power o Reset HDD LED né HDD LED né enfim esse aqui eu vou deixar eles aqui por enquanto esse gabinete gente deixa eu centralizar mais aqui assim esse gabinete ele suporta placas-mães mini ITX micro ATX e ATX que é do tamanho grande tá ele já vem aqui com as buchinhas para você colocar sua placa-mãe em cima você pode tirar né se você tiver um alicate para tirar e realocar e ela também vem né com buchas extras né caso você tenha uma placa-mãe muito grande né com mais furações né como eu já mencionei aqui você coloca um ventilador de 120mm aqui vai o painel aqui nesse vão aqui onde estou com a mão aqui vai o espelho traseiro da placa-mãe que tem USB, Wi-Fi o conector para rede cabeada né e afins aqui galera deixa eu suspender esses cabos aqui essa parte aqui eu achei muito bacana porque aqui você pode colocar dois SSDs na parte de cima ou na parte de baixo né um aqui e outro aqui e essa parte aqui você pode esconder os cabos ó você passa o cabo aqui do lado para não ficar feio né achei isso muito interessante desse gabinete aqui deixa eu achar uma melhor posição aqui para mostrar para vocês aqui na parte da frente dá para colocar três ventiladores tá galera três ventiladores dá para colocar um radiador de 240mm aqui fazer push and pull nele também tá eu vou remover aqui a parte da frente para remover a parte da frente vocês tem que puxar aqui ó mas muito cuidado vou tentar fazer aqui e você tem que tomar muito cuidado com o cabo da iluminação RGB tá eu vou remover aqui isso aqui é por pressão tá vou suspender aqui para vocês verem ele possui uns buraquinhos aqui que vai um suporte de de plástico que você encaixa tá a parte da frente e na hora de tirar você tem que pegar deixa eu mostrar aqui para vocês na parte de baixo assim e puxar mas muito cuidado na hora de puxar tá bom e aqui como eu falei dá para colocar três ventiladores ficar muito top viu ou radiador né de 240mm como eu falei eu não sei depois eu vou colocar aí também coloque na descrição quem tiver esse gabinete se dá para colocar um radiador de 360mm e aqui está vou chegar esse gabinete para lá aqui está a parte da frente ó gás aqui não tem nada que fica no gabinete ali na parte de cima a parte da frente o filtro de poeira aqui tá na direita e na esquerda o fio o fio o cabo para alimentação do RGB né porque RGB dá mais FPS né sabe como é né e vamos deixar esse gabinete pelado hein gente vou remover aqui vou remover aqui os parafusos da parte traseira aqui mostrar aqui para vocês ó tem um parafuso aqui embaixo suspender aqui ó o parafuso aqui ó vou remover esse parafuso ele vem com parafusos adicionais caso você perca né isso é muito bom não perder né mas vim com parafusos adicionais né que vai aqui né aí aqui é muito simples ó você tira o parafuso de cima ou de baixo puxa aqui e pronto aqui essa aqui é a tampa dá uma batidinha nela para vocês ouvirem e essa aqui é a parte da direita do gabinete viu gente removi a tampa e aqui vocês podem ver ó os parafusos das buchas né aqui você coloca a fonte e tem um filtro de poeira embaixo mostrando aqui de novo para vocês os pezinhos emborrachados aqui onde eu estou apontando com o dedão você coloca seus HDs eu acho acho que cabe em dois HDs aqui dois ou três acho que dois é dois se você tem me conta aí você colocou dois ou três HDs aqui né quem vai usar esse gabinete se não me engano não vai usar HD né então isso aqui eu vou usar para esconder os cabos né o meu cable management aqui o vão né da placa mãe ele possui uns espaçamentos aqui galera para você passar uma fitinha né para você amarrar os cabos acho muito interessante a estrutura não é mole tá do gabinete eu acho isso um ponto bastante positivo tem uns gabinetes aí que são muito moles né vou mostrar aqui ó o filtro de poeira da parte de cima aqui ó ele é magnético tá vou tirar aqui aqui dá para você colocar na parte de cima gente é dois ventiladores de 12 cm eu vou colocar na descrição é do vídeo é tudo que esse gabinete suporta né o tamanho dele tudo dele tá gás tive que fazer uma pequena pausa para pegar chaves e havia me esquecido bem com o adesivo tá tem pessoas que gostam né vou remover aqui essa parte aqui ó ó você fecha ó abre fecha abre fecha abre fecha aqui você abre para você colocar tua placa de vídeo aqui eu vou abrir ele por completo esse aqui é o parafuso e essa aqui a pecinha que você encaixa lá aqui ela faz assim ó abre e fecha abre e fecha acho que já entendeu né aqui você remove essa parte aqui né mas você tem que ver o tamanho da sua placa de vídeo tá não sai abrindo essa parte aqui não né posiciona veja as buchas né se as buchas estão nos locais corretos né antes de você colocar a tua placa mãe para não ter perigo de dar curto tá gente e aí você posiciona a sua placa de vídeo para você ver quantos você vai ter que arrancar aqui geralmente é dois às vezes é um só aqui vai colocar aqui a placa de vídeo uma rtx e ela consome dois espaços tem umas que são três tá então vocês tem que ficar atentos a isso aí galera galera para finalizar o vídeo esse gabinete suporta air cooler de até 17 cm né ou 170 mm suporta placas mães mini tx micro tx e atx né que são as placas mães maiores ele possui a altura de 46 cm a largura de 20,8 cm tá e o comprimento dele de 40,2 cm é claro que eu deixei ele pelado aqui né mas essas são as especificações do site tá que eu vou colocar na descrição também tá então galera é isso aí pedir para vocês deixar o like se inscrever no canal compartilhar esse vídeo com seus amigos com a sua família com seus pets com todo mundo que vocês conhecerem e quem não foi inscrito se inscreva no canal tá se você tem um gabinete deixa um comentário aí aí embaixo aí contando a sua experiência o que você já colocou você colocou water cooler air cooler placa mãe pequena média grande placa de vídeo grande tá isso ajuda demais o canal galera me conta a experiência de vocês que eu quero saber e deixa o like comente e se inscreva no canal quem não foi inscrito então nos vemos no próximo unboxing tutorial ou gameplay tchau tchau galera olhem só como está ficando o computador da arquiteta ó RGB em cima chegar mais perto aqui para vocês verem ó para dar mais fps para renderizar mais rápido também os os projetos arquitetônicos dela coloquei um ventilador azul da corsair esse aqui é do próprio air cooler aqui também coloquei mais um ventilador azul tá a placa de vídeo tem um RGB o SSD a placa mãe também tem RGB para dar mais fps e renderizar os projetos mais rápido e lá tudo funcionando ó galera isso eu estou dentro desse gabinete aqui o o o red dragon star scream se não me engano gabinete muito bom viu galera super recomendo então vou pedir para vocês deixar o like se inscrever no canal compartilhar esse vídeo com seus amigos família patch e é isso aí galera opa galera já ia me esquecendo aqui ó de colocar o vidro e mostrar com o vidro ali a iluminação e o gabinete com o vidro e tudo funcionando então agora sim deixa seu like se inscreva no vídeo e se inscreva no vídeo se inscreva no canal deixa seu like e comente nesse vídeo agora sim vou ficando por aqui tchau 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 tchau